Música Acorda e... Meu Deus, coloca uma maquiagem, senão ninguém vai gostar de você. E sorria. Sempre. Sempre. Ótimo, agora se arrume. Agora sim, pode ir para o seu primeiro dia de aula. Música Oi. Cadê o uniforme dela? Eu sou a filha do diretor. Eu posso vir assim. Eu tenho que vir assim. Oi. Nada. Ai, mais uma mimada. Hum. Hã? Oi. É, bem-vindo à escola. Não. Olha, fica longe do meu namorado. Mas eu... Albina, idiota. Hã? Você me disse muito bem que ia parar com essa coisa. Amor, se você quer dinheiro para ajudar sua avó, eu mando a você. Hã? 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 Ei, garota, o que foi que aconteceu? Hã? Por que você está chorando? Eu odeio a minha vida. Eu odeio ser albina. Eu odeio a minha mãe. Eu não queria ser assim. Minha mãe. Ela... Maggie Kars. Para a diretoria. Tá tudo bem. É o meu pai. Ele vai ver se eu estou obedecendo a minha mãe. Ele é como um fantoche dela. Adeus, garota. Meu nome é Sofia. Eu sou a Maggie, mas isso você já sabe. Até algum dia, Sofia. Pelo visto, tá tudo certo. Pai, por que tem outras pessoas sem uniforme? Por que os pais deles pagam? Vocês amam dinheiro tanto quanto me amam. Ah, esqueci. O dinheiro importa mais. Com licença. Seus pais são ricos? Não. Seus pais têm carro? É... Sim. Ei, Maggie. Você é amiga dela? Ela é mimada. Você deveria ficar comigo. Você pode até achar ela mimada. Prefiro ficar com ela do que gente que julga os outros pela capa. Obrigada por me defender. Não há de quê. Afinal, somos amigas, não é mesmo? Mas você não acha que está exagerando um pouco nessa maquiagem? Ei, pode me falar. Somos amigas. Ah, e aí, meninas? Eu queria convidar vocês à minha festa para desear amanhã. Mas você acabou de ser grossa comigo. Passado. É melhor você aceitar. Porque eu vou junto com você. Agora vamos para a sala. Eu acho que ele está gostando de você. Mas ele namora a Mila. Ah, deixa disso. Eles terminaram. Sem dinheiro não dá para comprar remédio para sua avó. Maggie? Estou bem. Me deixa ir. Por que todos me odeiam? Eu não posso ser quem eu sou. Já basta todo mundo me odiar por ser alpina. E minha mãe acha que a maquiagem vai esconder isso. E o meu pai? Eu amo muito ele. Mas ele é um fantoche da minha mãe. Ninguém mais pode me ajudar. Eu posso. Eu posso. Ah, pai! Vamos embora? Ah, sim! O que pensam que estão fazendo? Eu não quero ficar mais com você. Eu vou embora com a Maggie. Ah, não vai não. Eu não sou mais o seu fantoche. Nós vamos ficar aqui na sua avó. Só por enquanto, tá? Boa noite, querida. Nossa! Veio sem mate. Você é bem mais bonita, sim. Mas você fica bonita de qualquer jeito. Eu preciso conversar com você. Hum! Olha, eu gosto de você, tá bom? Mas você namora. Eu só tô com ela porque ela me paga. É que eu preciso de dinheiro pra ajudar a minha avó. Ela tá bem doente. Eu não sabia. Olha, meu pai tem muito dinheiro. Se você me ama, termina com ela. Eu ajudo a sua avó. Muito obrigado, Maggie. Eu vou terminar hoje mesmo. Pra ficar com você. Ai, meu casalzinho. Vai dar tudo certo, amiga. Mila, eu preciso conversar. Eu que preciso conversar, Arthur. Eu quero terminar. Sério? Sério. Livre! Consegui! Ah! 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 Legenda Adriana Zanotto